Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo, esse é mais um Vini Responde, voltei com esse quadro onde vocês fazem as perguntas na aba comunidade aqui do canal e eu vou tentar responder o máximo de perguntas que der, só que tinham 90 e poucas, quase 100 perguntas, então claro que não dá pra responder todas né, mas antes de começar, confere aí se você tá inscrito no canal, se não tiver clica no botãozinho vermelho que estamos muito próximos dos 100 mil inscritos, então clica aí no botãozinho inscreva-se e ativa o sininho também. Bora lá, primeira pergunta, José Silva, Vini, como ser um bom lutador treinando no Brasil? Você acha que dá pra ser um futuro campeão no UFC treinando no Brasil? Enfim, eu acho que sim, inclusive esse é um dos pontos que a Jéssica Bastaca, a Jéssica Andrade aborda muito, ela treina só aqui no Brasil e é justamente com a ideia de mostrar que dá pra sim treinar aqui, lutar no UFC e chegar no cinturão, ela já disputou o cinturão com a Ioana, acabou perdendo e agora vai ter uma nova chance com a Rosna Mayunas, então eu acho sim que dá pra ter um nível bom aqui, é claro, não dá pra comparar as academias daqui com as de lá, a infraestrutura lá é melhor e tem mais atletas e etc, mas isso não quer dizer que treinando aqui você vai ser um mau lutador ou que não vai ser campeão, não é isso que determina. Você pode ter mais dificuldades, mas não quer dizer que isso limita a sua possibilidade de ser campeão ou não, então respondendo a pergunta, dá sim pra ser um bom lutador treinando só no Brasil e também acho sim que dá pra ser campeão, inclusive eu acredito que a Jéssica Andrade vai conseguir aí. Vini, qual brasileiro, é a pergunta do Gabriel Ferreira né, qual brasileiro você acha que será campeão esse ano e quem você acha que seria um campeão brasileiro dominante, então primeira parte da pergunta né, quem será campeão esse ano? Bom, eu colocava bastante fé no Rafael dos Anjos, não é que eu não tenho mais nenhuma, mas dentro desse ano eu acho que não dá mais tempo porque a gente já passou praticamente da metade do ano né, então eu acho que o Rafael dos Anjos ainda não disputa cinturão, tirando o interino que ele disputou né, mas o cinturão linear, enfim, eu acho que não disputa mais esse ano e eu ainda tenho fé que durante esse ano, nesses seis meses que faltam, a Jéssica Andrade, que é o que eu acabei de responder na outra pergunta, eu acho sim que ela consegue se tornar campeã né, então assim, se a pergunta for do sexo masculino, eu acho que esse ano não tem ninguém assim que vai chegar na disputa de cinturão ou conquistar um cinturão esse ano né, do sexo masculino, mas Jéssica Andrade tem grandes chances na minha opinião, e aí campeão dominante, a própria Jéssica Andrade, eu não acho que ela seria uma campeã tão dominante, eu acho que ela tem chance de se tornar campeã, mas não seria dominante, dominante hoje, pra mim, são as duas que já tem o cinturão, que é a Amanda Nunes e a Chrissy Borg, né, eu acho que a Chrissy Borg principalmente será uma campeã aí durante muito tempo, pode acabar perdendo uma luta e perdendo o cinturão, mas eu acho que de todos os campeões atualmente, eu acho que é a mais difícil de perder o cinturão, é a Chrissy Borg, inclusive pela falta de atletas na categoria peso pena né, tem que lembrar desse detalhe. Próxima pergunta, Thiago Lima, Rafael dos Anjos ainda pode ser campeão meio médio? É mais ou menos o que eu acabei respondendo na outra pergunta, eu acho que sim, mas esse ano é claro que não dá mais tempo, ele deve fazer mais uma luta esse ano aí pra tentar voltar, ele acabou caindo em duas posições no ranking, mas até o ano que vem eu acho sim que dá, e o Rafael dos Anjos quando tava lá no peso leve também, acabou sendo derrotado e tal, ele voltou muito melhor e chegou a conquistar o cinturão, então eu acho que apesar de ter lutado mal, na minha opinião, contra o Kobe Covington, eu acho que o Rafael tem muita inteligência pra isso, de aprender com os erros e voltar melhor, então eu acho que essa derrota amarga, ainda mais contra o Kobe Covington, vai fazer com que ele melhore mais, como ele fez na outra oportunidade lá no peso leve, e volte ano que vem, quem sabe, aí pra disputar um cinturão, que vai tá ou com Tyron Woodley ou com o próprio Kobe Covington, né, e aí vamos ver se o Rafael consegue vencer dessa vez, mas nas próximas lutas com certeza ele vai se recuperar aí com vitória. Próxima pergunta, Matheus Lopes 2, Vini, você acha que o Michael Page pode vencer os tops do Bellator, tipo o Andrei Koreshkov, Douglas Lima ou Rory McDonald? Então, é uma pergunta difícil de responder, porque o Michael Page não luta com caras desse nível, né, exatamente, pegou um cara melhorzinho ou outro e tal, mas ele é muito superior, então assim, fica a dúvida, como eu falei no último vídeo de resultado do Michael Page, eu acho ele sim um lutador acima da média, mas realmente faltam adversários duros pra ele, mas isso não quer dizer que ele não é bom, não quer dizer que se ele pegar um Rory McDonald da vida, que ele não vai conseguir lutar bem, né, então assim, é difícil a gente saber, eu espero sim que ele enfrente esses lutadores, e eu acho sim, respondendo a pergunta, que ele tem potencial pra vencer esses caras, eu acho, né, mas assim, como eu falei, nunca enfrentou, então é um chutômetro, mas como ele sobra ali, a forma como ele luta, pode ser que ele não consiga sobrar tanto contra esses caras, por conta da diferença de nível entre eles ser menor, mas eu acredito sim no Michael Page, no potencial do Michael Page. Próxima pergunta, Matheus Lopes, outro? De novo? Matheus Lopes e Matheus Lopes 2? Matheus Lopes, Vini, quem leva a melhor, Ortega ou Max Holloway? Bom, são dois lutadores que eu gosto bastante, mas o Brian Ortega é mais completo, o Max Holloway é um cara mais brigador, gosta da trocação franca, gosta de andar pra cima, gosta de fazer exatamente o que o Aldo quis fazer com ele, já o Brian Ortega é um cara que tem mais armas, né, no jogo dele, e é um cara bastante ágil, um cara bastante técnico, conseguiu fazer aquilo com o Caraca, com o Frank Edgar, eu falo, eu esqueço o nome, né, Frank Edgar, conseguiu nocautear o Frank Edgar, então, o Brian Ortega realmente é um cara que, além de invicto, é um cara bem diferenciado, e o meu palpite vai pro Brian Ortega, eu acho sim que o Brian Ortega vai conseguir surpreender mais uma vez, não vai cair no jogo do Holloway, então, por ter mais ferramentas e ter inteligência ali pro jogo, ele não vai cair no jogo do Holloway, e o Holloway não tem tantas armas quanto o Ortega, então o Ortega tem mais caminhos pra traçar durante a luta, enquanto o Holloway, apesar de ser muito bom no que ele faz, ele não tem tantas armas assim pra se defender do Ortega, então, eu acho e confio que o Ortega vai conseguir surpreender, se tornar campeão e campeão invicto aí da categoria peso-pena. Próxima pergunta, Rafael Psico, Psico? Sei lá. Vini, qual a sua opinião em relação à mudança do horário das pesagens do UFC? Essa foi uma polêmica, porque antes a pesagem era durante a noite, na sexta-feira, e ali, durante as encaradas, enfim, todo aquele show era tudo junto ali, né? E depois mudou, pra forma como é hoje, que mudou pra parte da manhã, e essa parte das encaradas e tal foi só pra mídia, pras fotos e tal, mas a pesagem mesmo valia lá pela manhã, e agora o Dan White quer voltar pro modo antigo. Então, alguns atletas, na verdade, a maioria é contra a forma como é feito hoje, na verdade, a forma como o Dan White quer que volte a ser, que é de noite, né? E os lutadores, a maioria quer que continue como é hoje, continue sendo pela manhã pra ter mais tempo pra se reidratar. Então, o próprio Demian Maia deu uma entrevista recentemente falando que o ideal é que continue como é hoje. Os caras vão lá de manhã até as duas da tarde lá, mais ou menos, e se pesa, e aí luta só no dia seguinte de noite. Nesse tempo todo o cara consegue se reidratar, sobe o peso de novo, consegue comer, etc. Da forma como era antes, tem menos tempo, né? Da pesagem até o evento em si. Então, eu, levando em consideração, eu não perco o peso ali, não sei na prática, né? Mas levando em consideração as opiniões do Demian Maia, do Gleick, do France, que eu conversei aqui em vídeo, aqui no canal, inclusive, eu acho que a forma como é hoje pros lutadores me parece melhor, né? Você ter mais tempo pra se recuperar, já que a perda de peso, na maioria dos casos, é muito brusca, né? Então, enfim, esse é um assunto muito complicado, né? Cada caso é um caso. Eu acho, sim, que a comissão tem que ficar em cima, os médicos também. E, enfim, tem algumas polêmicas, como o Iau Romero, né? Que a comissão falou que não dava mais, mas o médico falou que dava pra continuar perdendo peso. Então, tem muita coisa aí, o UFC realmente tem que estudar. Eu acho que devia abrir pros lutadores escolherem também, né? Dar a opinião deles, o que é melhor. Mas, enfim, eu acho que deixar do jeito que é hoje é melhor do que voltar pro antigo, mas pro evento é legal o show também, né? Enfim, tem tudo isso, né? Próxima pergunta, templo esportivo. Na sua opinião, Brock Lesnar tem chances de voltar a ser campeão dos pesos pesados? Bom, o Brock Lesnar acho que tem mais uma luta só no contrato. Ele é um atleta que é um pouco caro pro UFC, mas é um cara que vende. Então, às vezes, pode ser que compense, apesar do UFC não estar vendendo tão bem assim, pelo menos nas últimas notícias que eu tinha visto. Mas, ser campeão, primeiro, ele precisa ter mais lutas no contrato. Segundo, a próxima luta dele, que ele teria, essa última luta, ele teria que vencer e não cair no doping, como ele acabou caindo na última luta dele. Então, tem todos esses detalhes no meio do caminho. E já falando assim, tirando todas essas questões, caso ele realmente vai lá e lute, eu acho que é complicado o Brock Lesnar conseguir vencer o Miotic. O próprio Enganu é um pouco complicado pro Brock Lesnar. Enfim, o Wolverine também é um atleta que é difícil, que inclusive já venceu o Brock Lesnar. Então, tem muitos caras bons ali, e o Brock Lesnar acaba ficando sem ritmo de luta. Então, assim, eu acho que se o Brock Lesnar fosse, voltasse de vez pro UFC, fizesse mais lutas ali, uma, duas, começasse a ter uma frequência maior e tal, voltando pro ritmo, eu acho que ele é um cara sim que daria trabalho, tem potencial pra dar trabalho. É um cara muito forte, é um cara que tem uma boa noção de wrestling. Enfim, ele é um cara muito bom. Só que, sem ritmo de luta, contra os caras da elite, como o Miotic, como o Enganu, o Wolverine, o Verdun, realmente é complicado pra ele. Então, eu acho que o Brock Lesnar precisaria desse ritmo, mas eu não sei se ele vai ter esse pique todo, essa vontade, enfim, nem se o UFC também vai querer fazer isso. Se vocês gostaram de mais um vídeo em Responde, não esquece de deixar o like aqui embaixo, e também comentar se vocês gostaram, e se vocês querem que esse quadro continue, porque, como eu disse, tinham 100 perguntas praticamente, não dá pra ler todos aqui. Então, se vocês quiserem mais, comenta aí embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, eu vejo... eu vejo... eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!